O carro aqui é no trajeto, o que o carro está fazendo aqui, cara? Carro? 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 A impressão é a minha conta, pai. Ah, os caras ficam a noite toda a bagunça, só mais tarde. Tem gente que dorme cedo, mas tem outros que ficam até tarde. Mas vai chegar agora. Tchau, tchau.